O que o Fernando teria a dizer sobre o Vanderlei, que é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, e o que o Vanderlei teria a dizer do Fernando, que vem também fazendo um belíssimo trabalho no Vitória. Começo com você, falando alguma coisa do jogo de hoje, do pênalti, da sua participação fundamental, mas queria que você falasse alguma coisa do Vanderlei, por favor. Boa noite. Bom, boa noite Galvão, é um prazer muito grande estar participando do programa, e mais feliz ainda pela nossa vitória aqui, feliz pela participação decisiva na partida, mas nunca colocando isso na frente do resultado que nós conquistamos como equipe. Era fundamental para a gente passar esses dias que vai ter de parado no Campeonato Brasileiro a gente vencer aqui, acredito que o Curitiba valorizou muito a nossa vitória, e como eu falei, o importante é o grupo, o importante é a gente vencer como equipe e continuar crescendo como equipe. E falar sobre o Vanderlei, acho que dispensa comentários, acho que já virou um ídolo nacional, é um atleta que virou referência para todos os outros goleiros do Brasil, e eu só posso dar os parabéns para ele por tudo que ele tem feito, não só esse ano, mas ao longo de toda a carreira dele, desde quando ele foi campeão paranaense aqui, que ele foi campeão junto com um grande amigo meu, que é o Maurício Inivites, um treinador muito especial. Então, Vanderlei, parabéns para você, e eu quero dizer que você é uma grande referência para nós goleiros aqui no Brasil. Tá aí, Vanderlei, o que você fala para o Fernando? É, só agradecer, né, pelas palavras, né. Um grande goleiro também, né, a gente vem acompanhando o trabalho dele, dispensa comentários também, né, a gente vê aí que nessa crescente do Vitória aí, ele tem sido protagonista, né, tem feito a diferença para o Vitória, como foi no jogo de hoje, a gente espera também que ele faça até o final assim um grande trabalho e que possa ajudar o Vitória da melhor maneira. Tchau, tchau.